A voz de um bairro periférico gritou Descanse em paz O seu sorriso da fotografia não veremos mais Quantos jovens como você que saem só pra divertir Quantas mães como a sua ficam em casa sem dormir A população há de ouvir seus corações indignados Nessa altura somente Deus proporciona a tamanho amparo Um grande aperto por uma pequena recordação É a troca que a perda faz, é de doer o coração Como saber a hora que nós vamos acordar Se o pesadelo da notícia vai continuar Você se foi tão cedo antes mesmo de voltar Provou que em cada partida devemos nos importar O coração de mãe sempre indica o melhor caminho Pena que você se perdeu e foi achado sozinho Nós sabemos que a justiça divina não vai falhar Porque foi Deus quem deu sua vida e homem não podia tirar No coração vazio onde era o seu lugar Lágrimas como goteiras que não se pode tapar Talvez por entendermos e não queremos aceitar Um nó feito na garganta que tenta nos enforcar No coração vazio onde era o seu lugar Lágrimas como goteiras que não se pode tapar Talvez por entendermos e não queremos aceitar Um nó feito na garganta que tenta nos enforcar Se dez fosse um só que era de maior O resto tudo de menor E sempre pedia pelo I também né Mas adolescente da idade era difícil segurar Pelos seus queridos que dizem vai na paz moleque Não deu tempo de te abraçar mas vai na paz moleque Uma vida cheia de vigor sonhos e energia Apenas 15 anos de idade o Rafael tinha Com 15 anos igual ele eu também saia Enquanto eu não chegava em casa minha mãe não dormia Por isso lamento não só por conhecer também por entender Eu também quis sair da vila pra me enterter Fico alerta pra você que está ouvindo Não deixe pra valorizar quando alguém está partindo Talvez por nossa omissão pessoas estão morrendo Preservemos a vida do lugar onde vivemos Quem promoveu a festa lucrou e não vai sentir Muitos menores estavam lá sem a lei permitir Imaginei a dor da mãe o suor em seu rosto O sangue frio de assassino dois disparos em seu corpo Pra ficha mais um homicídio, pra TV uma notícia Para mãe um filho no qual dedicou sua vida Tipo Kim, Charles, Marcos Vinicius Em nossas memórias sempre estarão vivos No coração um vazio onde era o seu lugar Lágrimas como goteiras que não se pode tapar Talvez por entendermos e não queremos aceitar Um nó feito na garganta que tenta nos enforcar No coração um vazio onde era o seu lugar Lágrimas como goteiras que não se pode tapar Talvez por entendermos e não queremos aceitar Um nó feito na garganta que tenta nos enforcar Nas câmeras de segurança mostram o Rafael dos Santos de 15 anos no meio da rua Um rapaz se aproxima e atira uma vez Rafael cai e é atingido novamente Aí mano, tira uma lição dessa música Antes de você pensar em ser bem sucedido Pense em ser um ser humano de valor Não é só você que tem um sonho Não é só você que tem uma família Mame seu próximo Se não der, ao menos respeita Porque quando sentimos o amor Percebemos que a vida tem valor Pense 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto